A Jura da Luz reside e trabalha como controladora de acesso aqui no condomínio Santiago Yacht Club há 27 anos, nas margens do Rio Iguaçu, em Candói. Lugar tranquilo, mas de um tempo pra cá uma coisa está tirando o sossego da moradora. É o alagado que fica logo atrás da casa. Sem chuva, ele não para de baixar. A estiagem severa no Paraná tem trazido vários problemas. Faz horas já que não chove. Tá precisando? Tá. Bastante chuva? Até nosso poço já secou, fizeram outro poço artesiano. Tá feio? Por causa da estiagem? Por causa da estiagem. Então precisa que chove? Tem que chover, né? Se não chover... O que vai acontecer? Vai ficar feio, né? O rio vai sumir, só um pedacinho da quase pra varar pé pra lá. E nunca foi assim? Não, nunca. Primeira vez que baixou bastante. O setor do turismo ia muito bem, mas com isso o trabalho está em risco. O parquinho era pra ter criança, está vazio. Proprietários visitam com raridade o lugar. Nem rampa tem pra sair com o barco. Um ou outro de porte menor, na margem do lago. Em outro ponto, a lanchonete pousada da Preta, na margem da rodovia. A proprietária conta com tristeza o que acompanha na última década e que se não fosse uma condição, poderia fechar as portas. De dez anos pra cá, mais ou menos, a gente nunca mais teve uma estabilidade do lago ficar cheio. Ele enche quando dá um temporal de chuva. Uma temporada de chuva ele enche e volta a baixar novamente. Não teve mais uma estabilidade assim, sabe? Ficar com água. É bem triste, né? Pra nós, porque... Eu falo assim, que se eu pagasse aluguel aqui, eu já não estaria mais. É meu, né? E se não fosse por a gente ter clientela, amizade, clientes que passam pela BR. A água chegava até a pousada. Agora, existem as marcas somente de onde ela veio e permaneceu. Depois, sumiu. É muito triste. Muito triste porque você não tem mais, sabe? Assim como dizer, eu falo pro pessoal maior no alagado. Mas que alagado? Onde que tem alagado aqui, né? Não tem mais. Não existe mais um alagado pra você. Pra você se identificar com ele, né? Ali tá passando uma sanguinha que é um riozinho natural, sabe? Mas é só esse mesmo. Aqui no comércio da Vajerlei, encontramos vários registros da antiga ponte sobre o Rio Iguaçu e a construção da atual. Conhecemos aqui o marco do alagado, depois banhado pelas águas da usina hidrelétrica Salto Santiago, junto com a velha ponte. Mas a redução da água do reservatório com a estiagem dos últimos meses, parte do marco pode ser visto de cima da ponte. Pescadores que passam por aqui conseguem registrar de perto o que achavam quase impossível. A ponte antiga deve ficar à mostra, caso a chuva não venha. Até carcaça de veículo foi encontrada com a baixa das águas. Os amigos, Claudir e Zacarias, visitam o lugar há vários anos para pescar. O cenário de agora impressiona. Há mais de 30 anos que a gente vem aqui para fazer uma pesca nos lambari e nunca houve uma baixa tão grande assim. Essa é a maior da história que a gente conhece. Chama atenção, né? Chama muita atenção. E se continuar assim, a tendência é baixar ainda mais? Muito mais. É triste ver isso? Muito. Para a gente que gosta de pescar, passar o tempo, né? É muito ruim. Troncos de árvores à vista, muitos aproveitam para recolher as madeiras. O sol forte lá em cima, sem nenhuma nuvem no céu, avisa. Mais dias secos e de preocupações. Chega a dar uma tristeza de ver o lugar assim, sem expectativa de melhora. Muito triste mesmo, não tem? E eu acredito que não vai ser fácil de voltar ou normalizar isso daqui. Aquele nível? Muito difícil. Para você ter uma ideia, aqui em casa, ela vem na grama aqui. Tem as mesinhas ali para o pessoal sentar, ela vem aqui na grama. A água, quando ela está cheia, ela vem aqui na grama. E agora você passa de um lado para o outro, não tem água. O único lugar que ainda tem água no leito do rio, que seria lá embaixo da ponta. Está muito triste já também. Lavouras prejudicadas. Alguns lugares no Paraná com perdas de 30% e 40% da produção. Desde 97, esta é a estiagem mais longa no Paraná. Mais de 10 meses que não chove o suficiente para nascentes e lavouras. O que se vê, muita poeira e vegetação seca. Até mesmo perto de rios e alagados. E para ajudar, a estação que se aproxima é o inverno. As previsões também não são animadoras. Alguns institutos meteorológicos já dão conta que nós teremos um inverno muito seco também. Então, essa estiagem longa que nós já estamos enfrentando aí, desde o ano passado, onde os volumes de chuvas estão muito baixos, tendem a perdurar durante o restante do ano. Então, essa é a questão que nós teremos um inverno que nós teremos um inverno muito seco. Então, essa é a questão que nós teremos um inverno que nós teremos um inverno muito seco.